Estou visitando a barragem da Caissara, localizada na Caissara, que fica próximo ao sítio Termolhada, que fica próximo a outros sítios da região, a barragem da Caissara, porque fica localizado no município de Cajazeiras, um sítio chamado Caissara, no estado da Paraíba. Então, estou aqui na barragem de Caissara, observando o andamento das obras, a transposição do rio São Francisco, que certamente beneficiará o Rio Grande do Norte, nosso vizinho estado do Rio Grande do Norte. Estou acompanhando as obras, a pedido de alguns amigos do Rio Grande do Norte, que desejam conhecer como estão os andamentos dessa obra. Bem, aqui é onde ficará as comportas, aqui é já construído, aqui o vertedor aqui, que é onde certamente a água passará por aqui, estamos praticamente dentro da barragem da Caissara, a água está no nível, passará por aqui, são três comportas, serão três comportas, já está construído, essa, a gente observa, e o andamento, ele está, pelo menos nessa parte aqui, com um avançado trabalho. Agora, vamos observar, temos aqui uma equipe trabalhando nesse exato momento, a empresa determina, através dos chefes e a equipe, o dia em que vão trabalhar em um determinado setor. Nesse caso, tem um cidadão que está trabalhando, a gente observa ao longe, retirando a terra para evitar erosão, mas após fazer esse trabalho, vão colocar cimento. A gente já observa desse outro lado, já estão colocando cimento para evitar a erosão, algum acidente de trabalho, prejudique o andamento da obra, e, principalmente, a questão do desmoronamento de terra. A gente observa um guidaste muito grande, estão trabalhando nesse setor, uma equipe de profissionais direcionados a fazer esse trabalho. Bem, o eixo norte da transposição constitui um percurso de aproximadamente 400 quilômetros, como ponto de captação de águas próximo à cidade de Cabrobó, Pernambuco. De acordo com o projeto, essas águas serão transportadas aos rios Salgado e Jaguaria, aos reservatórios de Atalho e Castanhão, no Ceará, ao Rio Adi, no Rio Grande do Norte, e Rio Piranhas Assu, na Paraíba e Rio Grande do Norte, chegando aos reservatórios de Engenheiro Ávidos e São Gonçalo, no Sertão Paraibano, além de Armando Ribeiro Gonçalves, Santa Cruz e Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Portanto, a gente observa, essa parte já está concretada, digamos assim, é colocar cimento, né? Pronto. Então, essa parte aí já vão começar os trabalhos na próxima semana. Hoje, como é um sábado, que eu estou gravando essa matéria, certamente as próximas semanas irão trabalhar na questão do canal e dar prosseguimento ao canal. Lembrando que essa é uma obra do eixo 4. Tudo bem que eu faço parte do eixo norte, salgueiro, mas a identificação melhor é eixo 4 do eixo norte. E aí a água virá por aqui, da barragem da Caissara, que não é uma barragem tão grande. Em outros vídeos, vou mostrar a vocês que não é uma barragem tão grande e vai ser, vão encher rapidamente. Diferentemente da barragem da Boa Vista, que é uma barragem muito grande. É uma barragem muito, tem milhões de metros cúbicos, bem maior do que o açude em Gero, Ávidos e a barragem da Caissara, talvez os dois juntos somem, eu dei até menor quantidade de água. Mas olha só, comparando com a barragem da Boa Vista, mas olha só, já estou aqui num trecho onde estão fazendo, estão trabalhando, e lembrando que esse trecho é para onde vai, é o canal para onde vai até o Rio Grande do Norte, mais precisamente nessa direção. Os trabalhos serão realizados nessa direção, para o Rio Grande do Norte. ainda falta, mas não tem. Pela elevação que eu observo, não será muito trabalho, porque não há serras para impedir. Há uma inclinação muito pequena. Quando as equipes, as outras equipes que estão fazendo o canal, até chegar na ponta ali da, com tendas, onde entrará no açude de Gero Ávidos, vamos mobilizar para essa parte aqui, rapidamente farão esse trabalho. Essa semana, já fizeram isso tudo essa semana, esse trabalho aqui, remoção de terra, para também que as caçambas possam passar. Pois bem, é nessa direção, onde o canal será feito, até o Rio Grande do Norte. Eu encerro aqui as filmagens, vou mostrar logo na sequência, de um ângulo maior. Por aqui, nessa direção, onde tem essa roça, iria para terra molhada, Patamuté, o Rio Piranhas. Mas, nesse quesito aqui, irão para nesse setor aqui. Já mostrando de um outro ângulo, um ângulo mais, maior, pronto, esse é o que está já feito, já está, todo o trabalho já realizado, é esse trabalho aqui, a gente observa, essa água represada, que ficou a laranjada, é a água das chuvas, as últimas chuvas. Para fazer esse trabalho, estão tirando muita terra, muito, estão trazendo esse material, de essas pedras, de um outro local bem próximo, um outro local bem próximo. Pois é, meus amigos, as informações, as imagens que a gente tem, com relação ao canal, que vai para o Rio Grande do Norte. Se inscreva, faça alguma pergunta, nos comentários, que a gente, se souber, responderá com muita satisfação. E, por enquanto, são essas imagens. Brevemente, estaremos gravando mais vídeos, desse setor, para mostrar o andamento, das obras. Faça sua inscrição, um abraço e até mais. certa profundidade, justamente para amorticiar a queda, Aqui tem umas Com portas Essa com portinha aqui É aqui que quando abre Sai água De forma manual Olha lá E correu tudo bem Deu tudo certo aí Transfusão do Rio São Francisco Agradecer aos envolvidos Os trabalhadores Principalmente aos trabalhadores Porque sem eles Essa transposição Não seria Realizada Aos trabalhadores envolvidos Todos eles Eu acho que deve Muitos Eu acho que todos devem ter muito orgulho De participar Da realização desse sonho E aqui Realmente É uma caixa d'água Aqui pessoal Aqui vem direto Da barragem de Da barragem da caissara Isso aqui vem da barragem de caissara Tem uma profundidade muito grande Estive aqui filmando Desde o Desde o Do princípio Passo a passo Estive acompanhando As obras da transposição Do Rio São Francisco Aqui No sertão nordestino Então pra mim É uma grande Honra É uma grande Alegria Saber dessa Dessa Desse teste Inclusive Deu tudo certo Graças a Deus Esse teste aqui Deu tudo certo E a barragem A barragem da caissara Está localizada No município de Cajazeiras Alto sertão Da Paraíba As comportas Elas são liberadas Ali Olha Olha o montante Aqui de pedra Que tem aqui Muita pedra Lembrando que Essa fase de teste Vai até Cachoeira dos índios Essa fase de teste Aí Vai até O sítio Tambor Localizado aí Em Cachoeira dos índios Está pronto Está prontinho Essa parte aqui Que passa pelos municípios De Cajazeiras E Cachoeira dos índios Pelo menos Até a barragem Tambor Está ok Está tudo certo Já foi feito o teste Deu tudo ok E aqui Está Essa maravilha Aqui Como eu já falei Aqui é muito Tem uma profundidade Muito grande Foi colocado aqui Cimento aqui Para que a terra Não desmorone Para que Não ocorra Desmoronamento E aqui Deu tudo certo Aqui Tudo ok Sem nenhum contratempo Aqui É pedra Aqui eu acredito Que não seja necessário Usar Colocar cimento Aqui é pedra Olá meus amigos Estou aqui Na transposição Do rio São Francisco Onde Foi feito Os primeiros Testes Aqui Aqui A saída É uma das partes Onde há um controle Na saída Interessante Para quem é engenheiro Vai saber Que O canal que vai Para o açude De buqueirão De piranhas São comportas São comportas Grandes E pesadas Que Antes da Estação De elevação Rápida Como é o caso Aqui Deixa eu mostrar Aqui para vocês Ó Aqui É um local De queda Rápida Chamada queda Rápida Porque Tem um nível Desnível Muito grande Aqui ó Ali embaixo Aqui Tem uma certa Profundidade Para que a água Amorteça Ou seja Que não tenha Impacto Na estrutura De concreto E aí Já essa Profundidade É para ajudar Lá Foram colocadas Com portas Grandes E pesadas Aqui Tiveram Ideia Brilhante Que é Só fazer Essa estrutura Aqui de concreto Conforme vocês Podem ver Estrutura Aqui de concreto E fazer Essa portinha Pronto Essa portinha Aqui Ela é Aberta Manualmente Tem ela ali Ó Eu não sei Se tem algum Cadeado Alguma coisa Que possa Inviabilizar A tentativa De alguém De abrir Mas Essa portinha Aqui ó Ela Resolve Ou seja E parece um V É nesse formato Aqui um V Em todas Elas Tem Esse formato Então realmente Transfusão Do Rio São Francisco Aqui No Alto Sertão Da Paraíba Que é Que é a que segue Para o assunto Cheiro a Vida São Gonçalo Barragem Oiticica Como também Para a barragem De Armando Ribeiro E aqui É onde vai sair Água para a barragem Tambor Em Cachoeira dos Indos Barragem Vai ter uma barragem Aí Eu acho que é Em Majossales Tem um túnel Aí em Majossales Ou seja Um ramal Apodi Então Estrategicamente Ela Ela foi construída Para isso Lembrando que Um gacho Foi grande Porque vocês Podem ver Que tem um Formato aqui É tipo um Z É tipo um formato De um Z Aqui Como vocês Podem ver E Ela não acumula Muita água Acho que Uns 5 milhões Metros cúbicos É a quantidade Aí Que tem essa barragem Ou seja Mas foi construída Para Alimentar O ramal Do Apodi Então Tem uma Barita aqui Tem As comportas E tal Então A partir daqui Que libera a água Para o ramal Do Apodi É daqui Que sai Exatamente A barragem De Boa Vista Ou melhor Da barragem A Caissara Para o ramal Do Apodi Exatamente Exatamente A estricha Aqui A barragem De Boa Vista A barragem A barragem Olha meus amigos, minhas amigas, observando aqui a barragem da Caiçara, localizada no Cifre Cagazeiras, essa é a parte externa.